Olá! Seja bem-vindo ao nosso quinto e último episódio sobrevivencialista. E hoje nós vamos testar uma técnica de purificação da água. Quer saber qual? Então vem com a gente em mais um... Então se você é novo aqui no canal, nós somos um casal de aventureiros que já deu a volta ao mundo de mochilão, está viajando há sete meses com nossos dois cachorrinhos na nossa combi-home Bete Balanço pelo Brasil. Estamos no momento no Refúgio Canaã, no Mato Grosso do Sul, na Serra da Bodoquena, em quarentena, já há 32 dias, e estamos fazendo essa série sobre vivencialismo. Então se você quer nos acompanhar, a nossa viagem pelo Brasil, já se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos, ative o sininho para receber a notificação e seja bem-vindo a colocar as pernas pelo mundo com a gente. Então antes de mais nada, a gente gostaria de deixar bem claro que nós não somos especialistas no assunto, nós somos adoradores do tema de sobrevivencialismo, e a gente está se testando pela primeira vez, em todas as técnicas, tanto a técnica de pescar, quanto de fazer fogo, quanto agora de purificar água. Nós não testamos antes de fazer esse vídeo, nós estamos testando junto com vocês pela primeira vez agora, certo? Então, entrando no assunto sobrevivencialismo, depois do oxigênio, a água é o elemento mais importante para que o ser humano sobreviva. Segundo nossas pesquisas, um ser humano saudável consegue suportar até 3 minutos, 4 minutos sem oxigênio, sem alimentação de 30 a 60 dias, e sem água, de 3 a 5 dias. Isso. Então, se acontecer algum imprevisto, alguma catástrofe, alguma situação de extremidade, em que você se veja perdido no meio do mato, da selva, ou numa ilha, enfim, você vai ter que dar um jeito de conseguir preparar a água para você beber. E assim, mesmo no contexto urbano, não é qualquer água que você pode beber. A gente já sabe, por experiência própria, durante a nossa viagem de volta ao mundo, que cada organismo tem uma preparação, digamos. Então, assim, dependendo do lugar onde você estiver, às vezes não é aconselhável você beber nem a água da torneira. Inclusive, aqui em Bonito, nos disseram, não tomem água daqui, não tomem água daqui. Nós estamos tomando, né? Eu acho que nosso organismo já está mais adaptado, como a gente já está há quase 3 anos visitando muitos lugares pelo mundo, né? A gente talvez esteja com uma resistência um pouco maior, né? Isso por quê? Porque a água aqui de Bonito, ela é muito concentrada em cálcio e magnésio. Ela é considerada uma água dura. Para o organismo, assim, não causar malefícios. Mas é como a gente disse, né? O corpo que não está acostumado pode estranhar e aí ter alguma reação. Além disso, né? Em trilhas, a gente também teve já uma situação de beber água de um córrego. A gente não seguiu as instruções de ferver antes, nem de usar aquele comprimidinho. Isso, existe a opção de uma pastilha que você pode comprar, né? Vocês têm que estar preparados para isso daí, né? Que é uma pastilha chamada clorim, que você coloca na água. Você pode pegar água de um rio, de qualquer local. Menos água salgada, né? Água doce. Coloca, meia hora depois você pode beber essa água, né? Mas nesse dia que a Karine está contando aqui, que foi uma trilha, Ferrovia do Trigo, lá no Rio Grande do Sul, né? Vamos deixar o link aqui na descrição, até para quem não viu esse episódio. É bem legal, uma aventura bem emocionante. Exatamente. A nossa água acabou e a gente estava com sede, né? São 50 quilômetros o trajeto. E a gente tinha um córrego ali com água bem fresquinha. Era um dia de verão e nós vamos pegar. E assim, a água parecia límpida. Na verdade, a água era límpida, só que os micro-organismos que estão presentes ali, a gente não enxerga. Então, provavelmente, tinham ali bactérias. E a gente não quis parar para fazer a fogueira, né? E tomou a água assim mesmo. Resultado, no outro dia, os dois passando mal. Se a gente estivesse numa situação perdidos ou de sobrevivência, o tiro tinha saído pela culatra, né? Porque a gente ia ficar bem desidratado, né? Porque você desidrata muito com vômitos e com diarreia, você desidrata muito mais do que não beber água. Do que não beber água. Então, a gente pede que se você já passou por uma situação, seja em viagem, seja em acampamento, seja... Enfim, né? Você vai contar aí para a gente. Onde você já passou mal, né? Bebendo aí a água de um local diferente, por favor, conta aí para a gente nos comentários. Então, vamos para a prática. Qual é a técnica que a gente vai usar hoje? Bom, a gente tentou simular o mais próximo possível, né? De a gente estar fazendo uma trilha com os equipamentos que normalmente a gente já leva e a nossa água acabar ou a gente se perdeu e teve que ficar um dia a mais e não tinha água, né? Então, não tinha água suficiente, né? Para todo o tempo. Isso, exato. Nesse dia que a gente fez a trilha ali, que a Karine comentou, a gente até tinha uma panelinha que a gente acampou, né? Foram três dias fazendo a trilha e a gente acampou. Então, a gente tinha uma panelinha que a gente podia ter pegado a água e colocado, feito uma fogueira e colocado essa panelinha na fogueira. Só que, normalmente, nós não temos uma panelinha. Então, como que você vai ferver a água, né? Normalmente, carrega um cantil de água, né? Como esse. Mas, isso aqui não dá para colocar no fogo, né? É alumínio. Então, não seria uma opção. A gente não quer correr o risco de perder a garrafa. É, também. Mas, se fosse preciso, a gente ia testar, fazer uma fogueira e tocar isso no fogo. Então, como que você poderia ferver essa água sem ter nada, né? Eu comecei a pensar muito, né? Uma das opções, né? Seria numa garrafinha plástica cortada, né? E, infelizmente, o plástico ou uma latinha que fosse, né? Um lixo, né? De forma geral. Ele é muito fácil de ser encontrado, infelizmente, em qualquer lugar. Porque, sempre tem nas trilhas, no meio do mato, nos lugares mais inóspitos, as pessoas deixam o lixo pelo caminho. Então, seria bem viável de encontrar ou uma garrafa pet ou uma latinha. Só que, também não pode se colocar uma garrafa pet na fogueira, pois ela vai derreter. Então, existe uma técnica das pedras quentes. Você faz a fogueira, né? De ferver a água com pedras quentes. Você faz uma fogueira, coloca um monte de pedras, pequenininhas, no caso, nesse caso aqui, que vai caber aqui dentro. E a pedra quente vai ferver a água. Você espera a água esfriar e essa água está pronta para beber. Mas, nós não vamos usar essa técnica hoje. Por isso que a garrafinha não está nem cortada. O que a gente vai fazer? Eu acredito que duas palavras definem, basicamente, o sobrevivencialismo, né? Que são atenção e criatividade. Então, com esse problema que eu tinha aqui de como ferver essa água, eu comecei a ficar muito atento para as coisas que eu tinha ao redor, né? Então, eu achei aqui, na natureza, dois elementos onde eu poderia armazenar água. Um deles é esse aqui. Essa casca, né? Essa casca de uma planta. Temos o Tum Tum aqui, ó. Tum Tum, nosso amigo Mutu, que está aqui na banda nos ajudando. Olha, ajudando não atrapalha. Que ele armazena água aqui, né? Você pode colocar água aqui. Acho que o Tum Tum está com sede. Quer beber água, Tum Tum? A gente vai ferver antes. Quer beber água? E a ideia é colocar as pedras quentes aqui e depois tomar essa água, né? Ó, ó, o Tum Tum está com sede. Tum Tum, a gente não ferveu ainda. A ideia é ferver, mas eu acho que o organismo dele já está mais preparado que o nosso para beber essa água do rio, né? E o outro elemento que eu achei aqui na natureza também foi um bambu seco, né? Que é possível armazenar a água aqui, né? Então a ideia é deixar a água aqui. E largar também as pedras. Largar as pedras quentes, né? E essa água vai ferver e a gente vai beber ela. A gente vai experimentar essas duas estruturas. Vamos ver qual que fica melhor, né? Lembrando que nós não testamos antes. Vai ser a primeira vez. Então, vamos para a fogueira. Então, eu acabei de fazer a fogueira aqui. Dessa vez com fósforo, né? Com fósforo, né? Largamos as pedrinhas pequenas ali embaixo da fogueira, né? Então elas vão esquentar bem. Deixa eu ver, não vai dar para ver agora, né? Não, então eu botei bem lá embaixo justamente para... Aquecer mais rápido. Para aquecer bem, né? E nós achamos aqui também, né? Novamente na criatividade. Dessa vez foi da Karine que achou. Uma colher aqui para pegar as pedras. É, ó, mostra o formato. Ó, aparece uma pazinha, uma colherinha. Então nós vamos fazer o seguinte movimento ali. Vamos fazer assim, ó. E vamos levar a pedra quente, né? Que não é essa. Ali e largar no nosso recipiente. Até vou largar essa aqui, já que está menina agora. Então agora, depois da fogueira em andamento, vamos pegar a água do rio para largar lá no nosso recipiente. Ó, a água parece ser bem limpa, ó, como vocês podem ver, né? Então, vamos lá. Ó, nós vamos testar primeiro com o bambu. Por quê? Porque eu tenho que largar muitas pedras quentes aqui para ferver essa água que está aqui. Né? Então, vamos testar primeiro com o bambu. E daí depois, se não der certo, a gente testa com o outro. Beleza. Vamos esperar as pedras esquentarem. Ó. Então, é muito importante, sempre que for fazer uma fogueira, fazer uma proteção, né? Com pedras ao redor. Para você não perder o controle do fogo e pegar fogo em tudo aí e causar um incêndio maior. Né? A gente já fez um vídeo aí sobre sobrevivencialismo, tentando fazer... Acender uma fogueira sem fósforo. Acender uma fogueira sem fósforo, né? Que eu não tive sucesso. Fiquei bastante frustrado, por sinal. Mas, fica a dica aí para você assistir esse vídeo. Vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo também. O tum-tum, tu não te aproxima muito para não virar churrasquinho. Não, não bagunça a nossa água aí. Tá, pode beber, mas não bagunça. Então, eu trouxe o nosso recipiente aqui para mais próximo da fogueira, né? Para ficar mais fácil de tirar as pedras e colocar aqui dentro d'água, né? As pedras eu selecionei aqui, né? Pedras pequenas e médias. É, a gente aproveitou aqui o cenário. E eu larguei elas bem no meio da fogueira, né? Eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho que deixar essas pedras esquentando aqui, né? Quanto mais tempo, melhor. Mas, já faz 15 minutos e eu acredito que está bom. Então, vamos testar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se eu consigo pegar a imagem aí das pedras. Então, tem que dar uma espalhada no fogo aqui. As pedras estavam bem no meio. Então, tem que espalhar bem aqui. Tem que ter cuidado aqui para não se queimar, né? Aqui não vai ser muito fácil. É melhor não apagar o fogo, né? Porque daqui a pouco, se as pedras não estiverem quentes o suficiente, tem como botar de volta, né? É, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar. Então, vai daí. Olha aí, ó. Eu acho que está funcionando. Eu acho que está funcionando. Só, eu vou se aplicar meus dedos aqui. Mostra bem o espaço aqui. Ó. Então, quatro. Eu larguei um monte aqui antes agora, só que elas se espalharam, né? Cinco. Tá quente. O nome... O nome podia ser pedras na brasa, hein? É churrasco? Não. É pedrinha na brasa. Dá, mas está ficando uma sujeira de... Ah, é que você não queria água limpinha, né? Você acha que você está tomando água no shopping, neguinha? Não, é água no shopping. Isso aqui não tem como... Como tu... Bom, dizem que o carvão também é um... Agora, acho que a água começou a ferver, hein? O carvão também é um filtro, né? Tá. É um purificador. Mas a água que era límpida, agora está com cor de água suja. É, é carvão, não tem como... Não tem como limpar essa pedra aqui. Se eu lavar a pedra aí, ela não vai estar mais quente, né? Ai. Então, a princípio, a água ferveu, né? Levantou borbulhas. Vamos dar uma testada aqui. Ah! Ah! Está quente. Então, a gente vai esperar esfriar para depois beber. Então, eu vou começar a tirar as pedras aqui. É, porque senão vai demorar, sabe-se lá, quantas horas para esfriar, né? Exatamente. E a gente está torrando aqui no sol. Bah, aqui não vai dar para ter nojinho para beber essa água, hein? Tu vai beber essa água? Vou. Não levei muita fé, hein? Visualmente, era melhor beber água do rio direto do que isso aqui, hein? Mas... A gente já sabe. Só que os parasitas e as bactérias a gente não enxerga, né? É, sobrou bem pouquinho água no final aqui. Vamos tentar beber aqui já, mas está saindo fumaça ainda. Tem que assoprar. Sabe aquela técnica que ensinam a gente desde criancinha? Hum, é uma técnica bem primitiva chamada assoprar. Ah, está boa a água. Olha, uma dica, de repente, seria colocar uma folha aí de uma plantinha conhecida, sei lá, tipo um limoeiro, né? É, já tornaria um chazinho. Está bem boa a água. Estou vendo que não vai nem sobrar para mim, hein? Sim, eu estava com muita sede. Estamos há cinco dias perdidos na selva. Vou beber muita água. Técnica aprovada, então? Técnica aprovada. Vem tu beber uma golinha aqui agora. Técnica aprovada. Então, se você curtiu essa nossa experiência, deixe um like aqui no vídeo, que não custa nada, e ajude o YouTube a promover esse vídeo. Então, vamos lá. A água não está nem um pouco convidativa, mas eu não vou deixar de experimentar. Vai com fé que ela está gostosa. Água sabor, carvão. Mas, assim, o Miguel não é muito parâmetro, porque ele já experimentou muita coisa esquisita aí pelo mundo, né? Mas vamos lá. Deu certo. Então, encerramos por aqui. Espero que o vídeo seja útil para você que gosta de aventuras. E nos vemos na próxima. Tchau! 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 E aí